Boa tarde Lê Alas Gálpide Hoje a gente recebeu uma grande visita aqui Grande, tá grande Tá um pouco maior na frente Lá no Espírito Santo, viu só? Eu tô aqui, olha só com essa famosa aqui Ah não, desse jeito não dá Um dia eu vou encontrar essa menina tão espertinha Achei, aqui lá no Pinheiro É, bem longe Se eu é pra ir lá, tem que só de avião Porque isso é onde Se sair de carro vai demorar uns dias lá de carro Ah é, demora uns dias pra chegar lá É verdade, que legal A gente tem que encontrar você e a sua vó e a Alícia É, Alícia Ah, eu tenho que parabenizar vocês aqui Deixar gravados aqui pela disponibilidade Pra alegria de fazer É, a gente fica feliz que tu vai até aqui pra gravar Juntos com nós Eu quero te parabenizar porque você acaba fazendo humor Usa a língua pomerana Faz uma mistura pra outras pessoas entenderem também Isso é muito legal É, e você só tem 14 anos Não pode falar a idade de mulher, mas 14 pode Só quando é mais velho Ela só tem 14 aninhas e tá aí Se preocupando e fazer algo que presta, digamos assim Acaba fazendo pela cultura Porque mostra o dia a dia Isso porque tem muita gente que não fala mais pomerano Isso, então faz Inclusive eu sou a favor de que jovens se mobilizem na comunicação Não só em pomerano, mas no jeito pomerano É, é E eu acho muito legal o sotaque dela É, nas escolas sempre tinha aula de alemão e pomerano Sim Só que aí eles tiraram aquilo ali Ah E depois eu sempre falei Isso não podia tirar Pois é, pelo menos quebrava o gelo, né? A criança chegava lá Opa, aqui também tem pomerano Agora nem isso aí mata todo mundo, né? Mas a gente faz aqui, né? Se os intelectuais não fazem Sim A gente faz aqui e traz no meio, né? Sim E todo mundo fica feliz É A gente faz vídeo pomerano E eles começam ali É, que legal Eles acham legal o Erwin É Que legal E você andou copiando o Eman Lúcio É Vou ter que cobrar um cachorro Eu sempre escutava na rádio Tu sempre falava Eu falava e pensava Um dia não tem tempo de fazer vídeo Mas é tão longe E agora a gente tá fazendo um vídeo junto É Que legal Pois é Eu Você vai postar isso acho que logo no YouTube, né? Então terça que vem agora Hoje é 13, 14, 15, 16 Ah, terça que vem É Nós vamos ter a participação dela no programa Eman Lúcio De 6 às 8 ali Em algum momento ela vai entrar pra bater um papo Ao vivo, né? Com a gente lá Eman Lúcio É E as pessoas sempre mandam mensagens dizendo Mas esses vídeos que tu faz do Erwin A gente se mata de rindo Pois é Adoro o jeito do Erwin Tem um personagem, né? Aham Aí a gente faz um monte de personagem E eles gostam Sempre falam isso Seu cenário é tudo aqui em volta É Esses dias vem os caçadores do sul aqui Eles estão bem famosos também fazem vídeo Ah Veio gravar junto comigo também Ah, olha só Ela que tá ficando Na verdade agora Ela que tá famosona Eu tenho que aproveitar Enquanto ela ainda não dá Não cobra, né? Não cobra, né? Tem que aproveitar Ah, não cobra nunca, hein? Daqui a pouco vai ficar difícil Conversar com ela Ficar muito famosa Mas que legal Quero deixar os parabéns aí Obrigada Um abraço a todos os seus seguidores, né? Talvez tem alguns aí Que te seguem Também conhecem aí O projeto Pomerid Rádio na TV E a página de Uma Lúcia, né? Que é dedicada à rádio Nós estamos aí Mais de 20 rádios no Brasil Sim Então Deixo esse abraço aí Pra vocês Muito obrigado Por ter nos recebido aqui Fica o convite agora Já confirmado Pra ter essa feira Eu muito obrigado, viu? E as pessoas vão ouvir Vê o que elas estão ouvindo Ouao tem, tá? Eu vi... Eu gostaria também Eu gostaria de falar Ela é... Ela não gosta do nome? Ela é... Ela é Ritter Ela É para o nome Ele gostaria Ela é gostaria que eles vão dizer Que a pessoa não deixou de verhanded E ate uma câmera E a mente, ela não pode falar O que ela vai dizer E que às vezes... E que às vezes não Quantos brasileiros E se nãoと思em E quando eles falam E quando eles falam Eu também falo um parabéns para o Arno, veio de tão longe para gravar junto com nós aqui, lá no Espírito Santo. Fico feliz, eu fico feliz que as pessoas olhem o meu vídeo sempre. Com certeza, com essa sua simpatia vão sempre olhar. Vamos fazer essa divulgação para você e que parabéns. Continua assim. Eu vou tentar e nós podemos fazer parcerias para frente aqui. Sim. É uma luste. É uma luste. Viva a tela, viva a festa.